Estamos ao vivo. Dorival, vamos aproveitar que a gente está começando uns minutinhos antes. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa. Não foi ontem. Ok. Se ficou alguma pergunta de ontem, é isso. Se alguém tiver uma coisa para falar agora, o pessoal está entrando. Bom dia, pessoal. Obrigado. Obrigado. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Se vocês tiverem alguma questão ainda do que foi ontem, comentar alguma coisa, aproveitar esse minutinho que as pessoas estão entrando para começar já respondendo alguma coisa que pode ter ficado para trás. Eu vou falar isso algumas vezes. Oi, Elisângela. Bom dia. A professora Elisângela também está aqui com a gente agora. Bom dia. A apresentação da aula de ontem já está na página. Se vocês quiserem lá dar uma olhada. E o exemplo da aula de hoje também já está lá. Já podem dar uma olhada no código, entender um pouco lá o que foi falado hoje e ontem. E se ficou ainda alguma coisa que vocês queiram perguntar agora, antes de eu começar, vou falar que o Lourival aqui vai me passar o nosso monitor. professor Loury. Professor Preston, tem uma pergunta sobre matrícula. teríamos como nos do Irmão Souza, teríamos como nos matricular na disciplina de análise de dados do CBPF, alunos de fora do CBPF? Sim, a disciplina é da pós-graduação do CBPF, mas ela pode, qualquer um pode se matricular, talvez tem algumas condições que eu não sei os detalhes, mas você pode se matricular com aluno externo. Tem um formulário para isso, lá na página do CBPF, e aí você pode se matricular e eventualmente, dependendo de onde você esteja, já fazendo pós-graduação, e dependendo das regras da pós-graduação e onde você está, talvez isso possa até ser aproveitado, ser aproveitado como crédito, dependendo da sua pós-graduação. Mas, sim, ela é aberta ao alunos externo. A disciplina de inteligência, eu dei um curso de inteligência artificial, estou fazendo esse curso curtinho, mas também existe ele no formato seis meses. E a última vez que esse curso aconteceu foi em 2019 e 2, ou 2020, agora estou até confuso, nesse ano que não passa, será na pandemia. 2022, eu acho. Tinha um grande público que era externo, uma grande quantidade de pessoas era externo. O pessoal que está chegando agora, está entrando na turma agora, não pegou onde é que está a gravação, a gravação da aula de ontem e os slides. Isso está lá nos... Quando eu botar aqui para apresentar, vai aparecendo. Esclarecendo, esclarecendo, as aulas são gravadas, mas só vão estar disponíveis após o término do curso, as gravações. isso a secretaria que me passou. E essa informação de como acessar a gravação das aulas vai ser tudo passado por e-mail. isso ainda está sendo... Essa questão ainda está sendo resolvida com o pessoal do sistema aqui, o pessoal da operação. Beleza. Então, acho que eu vou aqui compartilhar o meu... e a tela. Vou chegar no slide certo aqui. em 99 pessoas. O Luan perguntando se vocês poderão acessar outros cursos. Está perguntando sobre a gravação dos outros cursos, das outras aulas? Eu imagino que sim, né? É. Eu acredito que não. Vocês terão acesso aos cursos que vocês se matricularam. Teria que ver isso com a secretaria mesmo. É. Eu não faço a menor ideia da resposta. Eu imagino que ele estava querendo perguntar sobre os outros cursos mesmo. Ele não se matricular. Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar? É. Vocês terão acesso aos cursos que vocês se matricularam. Mas os que vocês não se matricularam, eu não sei. Teria que ver isso mesmo pelo... Procura se informar pelo e-mail. O pessoal responde. E volto a fazer o convite de ontem, né, Elisângela? Se você quiser, você fica à vontade para responder as perguntas aqui também no chat. Tá bom? Então, a professora Elisângela vai lecionar aqui na quinta-feira. Vai dar uma aula na quinta-feira. Então, está aqui a fotinho dela. Já falei com vocês sobre ela ontem. E vamos lá. Vamos começar. Então, bom dia, pessoal. Bom ver que, né, pelo menos 100 pessoas estão aqui hoje. Um pouco mais. Sobreviventes do segundo dia. Acho que, pelo que eu estou vendo, está aumentando, conforme eu estou falando, que é um bom sinal. A gente sabe que não é um... É uma semana cheia de muita informação. Cheia de muita coisa. Acontecendo ao mesmo tempo. Muitos estão fazendo três cursos. Isso costuma ser bastante cansativo. Então, fico muito feliz que vocês estejam aí com disposição para codificar, para acompanhar, para me ouvir durante duas horas. Tem gente que está fazendo os dois cursos, né? Um quantitativo razoável de pessoas que estão fazendo os dois cursos que eu estou lecionando. Ou seja, essa pessoa que está me ouvindo quatro horas num dia, que é um recorde. Eu acho que eu mesmo não aguentaria me ouvir quatro horas no mesmo dia, falando sem parar. Então, fico lisonjeado com a presença de todo mundo. Mas vamos lá começar. A aula de ontem já está aqui na página, tá? Eu ainda não vi como coloco na página da própria escola, mas eu vou ver isso se possível. Então, de lá já está a aula de ontem, com o exemplo, que é o primeiro exemplo, né? A gente vai ter mais dois exemplos hoje. O código de um desses exemplos também já está lá na página, o Google Collaborator, né? Ou você pode baixar como notebook, rodar na sua máquina, usar o jeito que você quiser, o código. E está lá também já o exemplo. A gente vai conversar um pouco sobre isso, conforme do tempo, né? Porque, como vocês já viram, né? Ontem já tinha muito conteúdo, acabei não conseguindo falar tudo que eu gostaria de falar. Então, vamos adiantar aqui para a gente conseguir falar, né? Então, essa é a aula dois. Esse aqui seria o início da aula dois. Eu vou voltar para onde a gente parou lá atrás. E foi, né? A gente falou sobre loss, a gente falou sobre otimização. E todo esse processo de propagação e backpropagation, né? Que é o processo de treinamento da rede neural. E aí, eu encerrei a minha fala. Claro, eu mencionei, né? Fiz um spoiler da aula que vem, com o código. Mas eu terminei falando que, justamente, os vários métodos de treinamento, eles... Você tem vários algoritmos de treinamento. Então, na hora de você construir uma rede, além de você definir o dataset que você quer para resolver o seu problema, né? Para você enquadrar o seu problema, para você construir o seu problema, a pergunta seguinte é qual é a rede que você vai construir. E aí, tem uma quantidade enorme de opções, né? De como você vai montar essa rede. Como é que você vai treinar essa rede. Qual é a função custo que você vai determinar, né? E os parâmetros de treinamento dessa rede. E, além disso, o algoritmo de treinamento, né? Eu mencionei aqui, de maneira bem genérica, como é que a gente treina, através do método de gradiente. E existem vários algoritmos para isso. Uns, em geral, mais eficientes do que outros, em muitos dos casos. Aqui tem alguns exemplos dele, né? O Adam, tem o Nadan, tem o gradiente descendente tradicional. Lembrando que esse método, às vezes, fica muito preso em mínimos locais. Enfim, então, construir uma rede neural tem muitas escolhas. Mas, se o seu problema é fácil bastante, no sentido de que ele não tem alta complexidade, muitas vezes, essas escolhas não vão fazer tanta diferença. Vão ter uma diferença de performance, mas o modelo vai funcionar. Mas, conforme você vai trabalhando com dados menos processados, mais complexos, maior variabilidade, padrões mais sofisticados, você vai precisar pensar melhor nessas escolhas que você está fazendo. Inclusive, do pré-processamento que eu nem mencionei aqui e da aumentação de dados, que eu vou tentar falar aqui também. Provavelmente não vai dar tempo para falar ainda hoje, mas eu vou tentar falar aqui também. Além disso tudo, desse processo todo, lembrando que é um processo computacionalmente custoso fazer esse treinamento. E, muitas vezes, a gente requer uma infraestrutura dedicada, GPU para fazer isso, clusters de computador. E aí, inclusive, amanhã, a gente vai ter justamente uma apresentação aqui no meio, junto dessa aula, de uma pessoa que trabalha conosco aqui, no nosso projeto de pesquisa, que é o Bernardo Fraga. E ele vai mostrar para vocês justamente alguns exemplos da infraestrutura de computação que a gente tem e o uso que a gente faz dela. Só para fechar esse arco, para vocês entenderem os ingredientes, para que você possa fazer um processo de aprendizado de inteligência artificial com o Deep Learning de maneira eficaz, de maneira sofisticada. Bem, voltando a onde paramos ontem, nós temos aqui... Eu falei para vocês que esse processo de retropropagação acontece em etapas. Então, você apresenta uma quantidade de dados para a rede. Vou voltar aqui para o meu slide, onde eu falo do update da rede, para ficar mais claro. É esse aqui. Você vai minimizar a função custo. Para minimizar a função custo, você vai dando passos na direção do gradiente, para onde está o mínimo da função custo. O mínimo que esperamos seja o mínimo global. E esse update está feito aqui nessa equação que vocês estão vendo aqui embaixo. Isso vai ser interativo. Então, você dá um lote de dados para a rede, ela faz essa otimização. Você entrega um próximo lote a ele, ele continua essa otimização. E assim sucessivamente. Há esses lotes, eu vou falar isso algumas vezes, porque a gente começa a ter uma série de jargões, e esses jargões são difíceis, às vezes, de acompanhar. A gente chama de batch. Há esse lote de dados que é usado num processo de otimização. Lembrando que você não otimiza um peso, você usa todos os pesos da rede. E é por isso que é um processo custoso computacionalmente. Você está falando de dezenas, centenas de milhares, até centenas de milhões de parâmetros. Eventualmente, como eu falei, o limite é o seu computador. Você vai ter redes que podem chegar a bilhão de parâmetros. E a otimização passa a ser extremamente custosa. Você tem uma regra da cadeia enorme, como eu mostrei aqui antes, até você chegar onde você deseja. Acho que estava ali na frente, para mostrar a regra da cadeia. Porque você vai derivando camada por camada, e aqui a regra da cadeia, você vai derivando camada por camada, até você chegar a um parâmetro que você vai dar o seu update na direção de minimizar a função custo. Então, isso é o processo básico para você treinar a sua rede, fazer ela aprender. E aí você começa a entender a rede neural como um processo de otimização. Um método computacional de otimização, no qual você está minimizando a sua função custo. E aí você começa a visualizar isso mais como um método computacional, ao invés de necessariamente estar associado a essa analogia forte com a biologia. Então, a esse lote que nós chamamos de BAT, ele é usado para otimizar a rede. E quando você completa todos os seus lotes de dados do seu ato acesso de treino, isso compõe o que nós chamamos de época. Então, uma época quando você fez uma rodada completa dos seus dados de treinamento. Lembra que lá atrás a gente estava falando sobre dividir em treino e validação? Talvez agora vai ficar um pouco mais claro. Esse aqui são dois exemplos de gráficos de otimização de uma rede neural, uma rede DIP, como essa que eu estou mostrando para você. E aí o que vocês estão vendo aqui é que é a época e a loss. Sendo que eu não vou entrar aqui em detalhes da magnitude da loss, porque isso vai depender do problema, do teu alvo, da forma da tua loss. Loss é qualquer função custo que você está tentando otimizar. Então, a não ser que você trabalhe na nuance do teu resultado, você não olha diretamente para essa magnitude. A não ser que você esteja olhando especificamente para um tipo de dataset. Então, o que eu estou interessado em mostrar a vocês é o comportamento geral desse treinamento nesse momento. em que você tem um treinamento típico, você vê essa curva de aprendizado diminuindo rapidamente e chegando a um ponto em que ela se estabiliza. essa é o, digamos assim, é o dream come true, é o sonho da gente ver a rede funcionar bem. Só que na vida, a vida não é tão fácil quanto você pode se imaginar. Então, isso não vai acontecer de maneira geral. Isso vai acontecer quando tudo dá certo, quando você vai feliz para casa. e se você trabalha com ciência, você já deve estar acostumado com a ideia de que você vai feliz para casa com o resultado, basicamente quase nunca. Porque as coisas estão sempre dando errado e você precisa consertar ela. Esse é o dia a dia do trabalho de ciência, você lidar com a frustração de estar trabalhando e montando algum algoritmo ou um processo de investigação teórica em que você vai tendo uma série de dificuldades e barreiras que você vai avançando. Então, é muito comum que não funcione de primeira, não se assuste com isso. Eventualmente, eu posso até colocar exemplos para vocês que não vão funcionar de primeira, para estimular o que vocês pensem de não funcionar no sentido de não ter um resultado dos melhores. Por quê? Porque as pessoas que costumam chegar aqui vêm daquele mundo do tutorial. O mundo do tutorial é um mundo cor-de-rosa. Você tem a nota 7 arrumada, você já sabe que aquele problema tem solução, você já sabe a solução daquele problema e você coloca um exemplo todo arrumadinho onde tudo vai funcionar. O que acaba gerando uma expectativa grande das pessoas de que isso aqui eu vou apertar, medo de botões, vai funcionar. Quando isso, cada vez que você faz um problema um pouquinho mais sofisticado, e quando a gente está falando de nível científico, nossos problemas não são simples, pelo contrário, se você está querendo trabalhar na borda do conhecimento, é claro que os seus problemas vão ser complicados, senão alguém já teria resolvido. E o que a gente vê é esse treinamento, e a gente tem outra curva que acompanha, que deveria estar chamada de validação, perdão aqui pela GAF na legenda, aqui está correto, que é um outro conjunto de dados que a gente falou anteriormente, que você separa para fazer a análise do seu treinamento. De que forma? A curva de treinamento andou conforme você gostaria que ela tivesse andado aqui nesse caso. Mas será que esse treinamento está ok? Aqui a gente está em um outro treinamento, esse treinamento foi feito por um aluno, ele chegou aqui desesperado para falar comigo, ah, não está funcionando, não está funcionando nada. Falei, olha, adorei esse teografo. Esse é excelente para mostrar em aula. E talvez ele tenha ficado um pouco frustrado no início, mas acho que hoje ele entendeu como isso foi importante e didático até no processo de aprendizado dele. E aqui você tem um treinamento, como falei, real, feito aqui pelo grupo. E aqui você vê que a curva de treinamento ela está descendo, está descendo eventualmente de uma forma esquisita, não muito rapidamente, não com uma derivada tão alta, tão forte como você gostaria, mas ela está sendo minimizada, que é o nosso objetivo principal. Ela está sendo minimizada. Então, talvez ela esteja aprendendo devagar demais, mas lembrando que às vezes as escalas são enganosas, então você tem que ser um pouco crítico em relação a isso. Mas olhando a forma geral dessa curva, a gente vê que o treinamento está sendo otimizado, está diminuindo a opção custa, não tão rápido quanto você esperaria, no exemplo do livro, no exemplo do tutorial, mas está minimizando. Então, a taxa de aprendizado dela talvez não esteja adequada, talvez tenha um problema de regularização nessa rede, em que ela está aprendendo mais devagar do que ela deveria, mas ela está minimizando. E aqui o que está acontecendo. Aí o conjunto de validação, ele vai ser fundamental para você fazer uma análise da real eficiência desse treino. Por quê? Porque o conjunto de treino é aquele que você apresenta lote a lote para você otimizar os períodos da rede, certo? Você faz isso frequentemente. E ao fazer isso, a loss, você espera que naturalmente ela vá diminuindo. Mas isso não necessariamente significa que a rede está aprendendo em um sentido amplo, ou seja, ela está sabendo lidar com dados que não sejam estritamente aqueles que ela está sendo apresentada para treinar. Quando isso acontece, nós dizemos o quê? Que há um sobreajuste, que é um termo em inglês, o overfitting. O que é overfitting? É exatamente o fato de que você está minimizando a sua função treino, a sua loss do treino, perdão, a loss do seu treino, ou seja, a rede está conseguindo eficientemente diminuir o erro na previsão dos seus dados para aqueles dados em que ela está sendo treinada. No entanto, ela não tem capacidade de generalização com o dataset que não seja estritamente aquele que ela está usando para treinar. E é para isso que a gente usa a validação. Então, aqui você vai ver, o conjunto de validação, ele não é utilizado para otimizar os pesos da rede. Certo? Os pesos aí são otimizados em condições de treino. E o conjunto de validação é esse que ele é usado. Você também calcula a loss dele, como você está vendo aqui, nessa alaranjada aqui. só que ele não está sendo usado para dar update nos pesos da rede. Então, ele é um conjunto independente do primeiro conjunto e ele realmente avaliza se você está conseguindo ter uma representação do que você gostaria, do modelo que você gostaria, num conjunto que ele não está sendo usado para otimização. E o que você vê aqui é justamente que o comportamento comum de você ver na rede é justamente ele aprende rapidamente no treino e esse aprendizado, ele estabiliza primeiro no treino e depois o aprendizado do teste vai acompanhando ele até que isso tudo se estabilize. Justamente, a gente depois vai falar um pouco disso, tem uma série de métodos de regularização que penalizam esse meu treinamento para que a rede não se superespecialize no meu treinamento para tentar otimizar o treinamento e acabe perdendo a capacidade de trabalhar num dataset que não seja estritamente aquele. Popularmente, as pessoas chamam isso de como se a rede tivesse decorado a resposta para aquele dataset de treino. Por quê? Justamente, ela só sabe trabalhar naquilo que ela viu. É como se eu pegasse um conjunto de fotos de ursinhos e mostrasse para uma criança e falasse, olha, esses são os ursinhos. E aí você pega uma foto de um urso diferente, não está ali naquele dataset, ou pode ser o mesmo urso no outro ângulo. E a criança, o adulto, enfim, em quem você estiver treinando, não estiver aprendendo isso, não vai conseguir distinguir aquela outra foto simplesmente pelo fato de que ela não faz parte daquele dataset que foi apresentado inicialmente. Isso é apenas a capacidade de generalização, nessa analogia que a gente está fazendo com a biologia, do aprendizado da rede. E você vê esse fenômeno claramente acontecendo aqui. que não só essas duas curvas se descolam, como a validação vai piorando conforme eu vou melhorando aqui no caso da rede de treino. Perfeito? Então, essa é uma coisa que é bastante comum, é o overfitting. Tem duas coisas que são... Então, os fantasmas estão sempre atrás da... Estão sempre rondando, digamos assim, as redes neurais e o deep learning que se está fazendo. É o overfitting, e o gradiente se anulando. Não sei se você percebeu, mas a gente estava falando de gradiente agora há pouco, se o gradiente se anula, você não consegue mais dar o update nas redes, nos parâmetros da rede. E você perde a capacidade de treinar da rede. Então, são as duas coisas que estão sempre presentes, que ameaçam, digamos assim, a capacidade de treinar de uma rede. Além de tudo mais que a gente já falou, representar a dataset, se aquele padrão realmente está naquele dataset. porque, às vezes, as pessoas tratam o deep learning como uma coisa tão... Quase que uma ferramenta mágica, às vezes nem se preocupam em pensar se aquele padrão que você está tentando analisar está presente naquele dataset. Enfim, então... E como é que a gente lida com esse overfitting? Tem várias maneiras que você pode fazer isso. Em geral, são métodos de regularização da rede. Você vai penalizar o aprendizado da rede de alguma forma, para que ela ganhe generalidade. Então, você vai colocar na rede características como espacilidades. Então, você vai manter os seus... os seus pisos da rede em valores baixos. Você vai procurar forçar a rede a ganhar redundância. Então, uma das coisas que você precisa para ter passividade, você vai ter muitos parâmetros. Redundância é uma das maneiras de você tentar forçar a rede a aprender com mais generalidade. É o TEN reconhecido como dropout. O que significa esse dropout? Você vai reinicializar um peso da rede. A rede está aprendendo. Os pesos estão sendo otimizados. a cada batch. Você passa lá um lote, otimiza, passa outro lote, otimiza, e assim sucessivamente no processo interativo. Dado pelo gradiente a magnitude da sua learning rate, que também pode ser automaticamente definida. Dependendo do algoritmo que você estiver utilizando. Da proposta de algoritmo que está sendo utilizada. E o dropout, no processo de dropout, ao longo dessa otimização, você reinicializa alguns pesos da rede. Ou seja, se eles estavam no estado de aleatoriedade, você volta para esses pesos, para esse estado de aleatoriedade. O de reinicialização. Como se estivesse dropping out, vai ser o inglês jogando fora, a ideia de jogar fora, o que aquele neurônio estava aprendendo. E, nossa, que ideia que parece, de primeira vista, uma ideia estranha. Mas, ao fazer isso, você continua otimizando a rede. Você faz com que a rede, se ela estiver overfitando, por exemplo, se ela estiver se super especializando no data set de treino, ela vai começar a não conseguir. Ela vai ser penalizada e ela vai piorar um pouco nas redes de treino. Ao mesmo tempo, a rede pode ter vários caminhos diferentes. Na verdade, não a rede. O fluxo de informação, ele vai atravessar a rede, nesse caso totalmente conectado que vocês estão vendo aqui. Essa entrada aqui, ela vai atravessar a rede de várias formas. então, ao penalizar esse aqui e continuar otimizando esse aqui, você pode estar ensinando o outro neurônio a lhe dar melhor, de maneira mais eficiente, com seus dados. E, se continuamente você está fazendo esse processo, você também está obrigando e forçando que muitos desses neurônios fiquem com valores baixos, próximos de zero e ganhando espacividade. Então, é bem intuitivo a maneira que o drop-off funciona, para evitar que a rede se superespecialize. Opa, está se especializando. Você vai especializando alguns pesos e ela vai perdendo essa habilidade de acertar tudo no treinamento e, consequentemente, não conseguir aprender no treino. Então, você acaba provocando representações mais espertas, porque, afinal de contas, o que está acontecendo aqui, essa modelagem aqui, que está acontecendo ao longo da rede, ela está aprendendo com os dados e, ao aprender com os dados, ela está tentando representar um modelo para esses dados. E, ao fazer isso, você acaba forçando uma modelagem mais eficiente no sentido da generalização, da redundância e, eventualmente, se você estiver próximo de um overfit, você pode se ajudar a lidar com esse problema. Não é a única maneira não acha que você simplesmente vai colocar um dropout ali que é uma probabilidade de você dropping out alguns pesos e não acha que só fazendo isso tudo vai funcionar. Não. Tem outras maneiras de pensar isso. Tem outras regularizações. Algumas que vão estar mais afeitas para resolver problemas que não necessariamente sejam overfit, que sejam ingredientes se anulando, sejam, eventualmente, gradientes explodindo. É quando você justamente tem um gradiente que cresce muito rapidamente e aí você também não consegue treinar a sua rede. Então, se transforma num problema de otimização numérica, um problema complicado que envolve milhões de parâmetros e uma das maneiras de lidar com isso é utilizando esse tipo de técnica de regularização como o dropout. Então, se vocês entenderam a animaçãozinha, eu vou jogando fora alguns pesos. No processo seguinte eu jogo outros e assim por diante. Funções de ativação. Vamos lá falar um pouquinho delas. Aliás, tem até um outro slide lá na frente que tem mais funções de ativação. Se eu falar de ganhar redundância, talvez eu esteja ganhando redundância aqui no meu slide. A gente falou das funções de ativação, eu já vou parar para ouvir um pouco as perguntas de vocês. A gente falou aqui das funções de ativação e as funções de ativação, vocês entenderam que você faz uma combinação naqueles neurônios, naquele tipo de neurônio que eu mostrei. Claro, você pode montar células de rede neural de outras formas. Você faz uma combinação linear e ao fazer essa combinação linear depois você coloca isso dentro de uma função de ativação e joga o output para a próxima conexão neuronal. E essa função de ativação tem interpretações, ela tem alguns significados e eu estou mostrando aqui para vocês funções de ativação que são tipicamente utilizadas e eu vou comentar um pouquinho sobre elas. Está faltando uma que é a mais elementar de todas que é a função EMA. acabei que eu não coloquei aqui, mas assim, de onde elas são motivadas? A sigmoide que vocês estão vendo aqui, ela é motivada por uma perspectiva de probabilidade. Existem métodos estatísticos que vão trabalhar no sentido e você pode fazer uma analogia com inteligência artificial e acabar mostrando que uma função de ativação sigmoide, ela representa a probabilidade de pertencer a uma certa classe. Então, se você está com um problema de classificação, tipicamente você usa sigmoide. Você usa sigmoide em tudo? Não necessariamente. Você vai usar sigmoide na última camada para você recuperar essa ideia de probabilidade da tua classe que você está trabalhando. Outras funções são possíveis? São. A tangente hiperbólica é uma função também comumente utilizada. Você vai ver ela presente em muitos processos de rede sec-to-sec, rede recorrente. E a gente vai falar, a Elisângela vai falar um pouco sobre elas, mas elas são tipicamente usadas nesse tipo de rede neural. Redes neurais que trabalham com a ideia de memória, de você guardar algumas informações, vão muitas das vezes usar uma sigmoide para representar a ideia de você esquecer uma informação. Por quê? Porque o boundary ela passa aqui, ela termina o limite dela aqui no zero. Então, se você quiser eliminar uma informação que está dentro do fluxo de rede neural, basta você jogar isso para zero. E a função tangente hiperbólica muitas vezes vai estar ligada a processos de você guardar informação na rede. Outras funções, sigmodem, rede hiperbólica, são funções que são numericamente complicadas de você tratar nesse processo de otimização. não tem outras alternativas que existem muitas das vezes para lidar com problemas numéricos. Por exemplo, a Relu é uma proposta que funciona nas camadas intermediárias muito bem. Na camada final você pode colocar se tiver no processo de classificação uma sigmoide e colocar nas camadas intermediárias você pode colocar uma Relu que vai ser computacionalmente muito mais fácil de computar. Lembra, você está falando de gradiente, então você vai ter basicamente a otimização vai derivar isso aqui o tempo inteiro. numericamente. Então, é muito mais simples se você sair derivando funções Relu. E você pode mostrar que a performance é muito parecida até certo ponto que você colocar um monte de sigmoide nas camadas intermediárias. Então, tem outras alternativas porque a Relu vai se anular aqui e então para alguns tipos de treinamento que não estão funcionando bem muitas vezes você vai você vai acabar aliviando um pouco essa condição dela se anular por exemplo com a Link Relu enfim e outras alternativas aqui. E se você está fitando um parâmetro fazendo um processo de regressão você pode você deve usar uma boa ideia seria você usar uma função linear porque você não tem boundaries não tem fronteiras para sua resposta um dos erros que as pessoas estão começando muitas das vezes é eu quero que a saída da minha rede seja um número entre sei lá zero e mil e quinhentos e a pessoa vai lá e coloca uma sigmoide na última camada não vai funcionar a saída da sigmoide vai estar limitada aqui certo então esse tipo de coisa às vezes é frequente você vê a rede neural tem muito detalhe que pode se você não tomar um certo cuidado as coisas vão funcionar enfim eu vou aqui fazer essa primeira interrupção para ouvir um pouco vocês e se tiverem alguma pergunta eu vi que tem algumas mãos levantadas fiquem à vontade Dorivan a professora Elisângela está respondendo algumas perguntas no P&A mas ela deixou algumas perguntas para você responder eu leio ou eu abro o áudio do aluno se a pessoa depende do que a pessoa escolher se ela quiser se ela quiser falar fica à vontade só lembrando que a gente está sendo gravada a gente não precisa ter muita vontade com isso se elas quiserem falar para a gente ficar completamente à vontade eu vou abrir então algumas perguntas aqui Lucas pode fazer sua pergunta oi 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 professor tudo bom eu queria saber é porque você disse que por exemplo no no método dropout que você que você utiliza justamente para poder diminuir as chances do overfit você disse que é escolhido aleatoriamente qual neurônio vai ser jogado fora eu queria saber se a função de distribuição aleatória que utiliza para poder escolher qual neurônio vai ser jogado fora se ela influencia na eficiência da rede e se sim como que essas duas elas vão se se relacionar tipo a eficiência e o tipo de função de distribuição que a gente está trabalhando é quando a gente faz esse tipo de de processo né é é sempre importante lembrar que a gente está falando com milhões de parâmetros então o que vai digitar muitas das vezes as atitudes são das escolhas que vão ser tomadas e são simplesmente a eficiência computacional e o resultado empírico que às vezes isso dá tá então é né você perguntou qual é como é que se faz essa escolha né é isso tem algumas escolhas para ser feitas aí né normalmente estão fora da normalmente não não está no controle de quem está construindo a rede né mas você você pode tirar isso de uma distribuição polinomial você pode tirar isso é simplesmente uma probabilidade uniforme de qualquer neurônio mas na verdade você define essa probabilidade de dropout por camada isso não falei então não é uma não é arbitrário em toda a rede e sim uma determinada camada então é de certa forma você já está dizendo onde você vai penalizar é porque realmente é estranho se você não fizer isso né se você se você tiver falando é é é qualquer peso da rede você vai ter impactos muito diferentes é porque as diversas camadas da rede vão estar fazendo coisas diferentes no dado trabalhando o dado em escalas diferentes é e portanto isso é não é é é uma escolha que pode é vamos assim perder é a penalização que você pode dizer pode ser muito dura num num evento num num lote e quase nula no outro então a gente se define esses dropouts por por camada e principalmente e não é uma preocupação fundamental na 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 escolha da distribuição que você está usando para isso em parte porque você está mais preocupado com a eficiência e ela não é a única maneira de você fazer isso é você tem outros processos e hoje em dia estão até tomando parte nisso que você não usa mais dropout você pode normalizar as saídas da rede do fluxo da rede é o best normalization é isso também pode acontecer então acho que isso responde a sua pergunta sim professor obrigado mais alguma pergunta sim temos muitas perguntas só um momento nossa é eu acho melhor vai ser mais prático se eu fizer vai ser mais direto rápido o Gabriel Rocha pergunta o uso de funções com descontinuidade na derivada não dá um problema também ou é contornável é assim você espera que a função seja bem comportada se você anular o gradiente é né você não tem muito pra onde correr é então é sim você você espera que as funções sejam comportadas no sentido de não sofrerem de descontinuidade é sempre dá pra você tentar alguma coisa né você pode por exemplo fazer alguns saltos dentro da função vamos supor que você caia num você cai ali dentro de uma de um momento de descontinuidade é você pode é colocar ali um componente no teu algoritmo de otimização que ela vai se mover daquele ponto é de maneira vou dar um componente estocástico ali que ela vai se mover daquele ponto ainda que é no outro ponto do do domínio que a função seja melhor definida assim não é necessariamente impeditivo mas ninguém gosta de lidar com esse tipo de situação com funções que vão ter problemas graves de descontinuidade Mariana Costa pergunta onde exatamente se usa a função de ativação na saída do neurônio na aula anterior eu estava falando o que faz o neurônio o neurônio ele é isso o neurônio matemático que nós estamos trabalhando é isso você entra com a entrada ela é pesada pelos pesos que é uma combinação faz-se uma combinação linear ou seja você multiplica peso pela entrada soma adiciona uma constante e coloca esse resultado dentro de uma função de ativação e isso vai ser o resposta do teu neurônio em analogia ao que nós falamos se o neurônio vai ficar ligado ou mais desligado em termos de função de ativação as primeiras funções de ativação propostas são justamente as funções de ativação que são step functions o que elas representam justamente esse estado ligado ou desligado se passou acima de um threshold de um limiar o neurônio está ligado ou ele está desligado porque a ideia de que esses padrões de neurônios ligados e desligados é que de fato são a resposta do modelo mas a gente sabe que de novo derivar fazer gradiente disso é um terror então você vai ter sérios problemas de descontinuidade entre outros e a coisa não vai convergir então não sei se vocês entenderam a desderiva a função custo em relação às falhas da rede isso entra naquela regra da cadeia gigantesca e por isso que a gente tem que acabar derivando dessas funções de ativação então respondendo a resposta de descontinuidade se essa função de ativação está mal posta está descontinuidade não vou dizer que nunca diga nunca não tem como você pensar em como tratar esses problemas você vai evitar eles ao máximo para que você vai arranjar problema para otimizar você tem 100 milhões de parâmetros para otimizar o que um parâmetro não fizer o outro vai tentar fazer por você para que você vai complicar o seu problema treinamento que já é super difícil de convergir então acho que é um pouco por aí o Rodrigo Rana pergunta existe algum método de procurar no mínimo de maneira global assim você tem 100 milhões de parâmetros isso é proibitivo para qualquer tipo de exploração de força bruta né então não isso não se faz em rede neural talvez na área de pesquisa relacionada a isso em matemática alguém esteja tentando trabalhar nessa direção mas não é computacionalmente eficiente pensar nisso e a gente está tratando funções muito genéricas para você pensar numa coisa que provavelmente se houver uma solução vai ser uma solução restrita né mas isso é uma área da matemática que não é a minha especialidade e imagino que possa ser a gente pensando nisso mas não não se faz isso o Francisco Figueiredo quer fazer uma pergunta por áudio pode fazer Francisco aula bom dia eu só queria ver se eu entendi a diferença de batch para epoch então você tem o seu conjunto de teste e você divide ele em vários batchs você faz um sampling e cada batch quando você minimiza você atualiza o seu parâmetro pela descida de gradiente né e o que que seria a época seria outro conjunto de batchs ou você faz uma rotação entre esse mesmo conjunto olha só você tem vamos supor que o seu conjunto de treino tenha sem 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 imagem tá e aí você vai separar essas imagens em conjuntos de 10 que são seus lotes tá então você tem 10 lotes com 10 imagens e aí você faz o processo interativo né você otimiza a rede para os primeiros 10 depois para os 10 seguintes depois para os outros 10 quando você chegar a 100 você percorrer o seu conjunto de treinamento inteiro tá ok isso é uma época aí depois você volta a repetir o primeiro a repetir os mesmos objetos do seu conjunto de treinamento pra fazer a segunda etapa segunda época de otimização então você usa os mesmos lotes você você pode customizar se você quiser mas em tese no conjunto final é o mesmo né você pode sortear isso em todas as épocas você pode ressortear os lotes pode de novo o céu é o limite você pode customizar esses lotes o mesmo que você quiser mas se define uma por exemplo tem situações de poucos dados que você olha eu tenho uma classe que está mais subrepresentada do que a outra e sei lá eu pesei eu fiz um monte de coisa não deu certo você pode né vamos assim usar uma coisa mais entre aspas né no português popular apelativo falar assim eu quero que no meu bet sempre tenha um determinado quantitativo x de dados de uma classe porque ela está mal representada e eu quero que ela acerte muito mais para essa do que para as outras classes sim você pode customizar o seu bet mas o significado de bet sim você pode ressampliar ele enfim você pode fazer de maneira que você quiser mas a gente define né de maneira geral é época quando você passou por todos os seus dados do seu treinamento e aí você vai recomeçar a passagem de novo pelo seu mesmo dataset de treino né mas essa divisão ela pode ficar tão maluca quanto você queira entendi obrigado e não e esses mas também quanto mais você mexe assim no quão menos aleatório né é a sua escolha de bet você pode ser introduz também em vieses né no seu treinamento não é esse problema do que você está querendo encontrar e o quão representativo é o teu o teu dataset né às vezes você está tentando corrigir um vieser dataset eventualmente ah tá mas era era isso mesmo obrigado mais alguma pergunta pessoal sim mais duas perguntas bom leite pergunta quais são as técnicas utilizadas para determinar que o modelo treinado é overfeated a principal observação é aquela é aquela avaliação ali do treinamento né você vê aquele padrão que eu mostrei aqui no treinamento certo em que a validação não está acompanhando o treino é importante é importante que se diga assim que se está um processo numérico tem uma inicialização aleatória ali tem componentes estocásticos ali naquele seu treinamento uma coisa determinística e a própria sampling de treino e validação aleatória né em geral normalmente aleatória então assim é o resultado de um treinamento não vai ser numericamente igual a um de um outro treinamento a gente está vendo são tendências aqui né e aqui você vê claramente uma tendência das duas curvas descolarem né mas isso não quer dizer que elas não possam flutuar um pouquinho né de um treinamento para o outro quando você ressampleia o conjunto de treinamento e de validação mas essa é a principal observação para você ligar o sinal amarelo de que tem alguma coisa errada né porque a performance nesse conjunto que é um conjunto que não está sendo apresentado para a rede está sendo bem diferente da performance do treino mais alguma pergunta pessoal a última pergunta o Caio Caio Evangelista pergunta o overfitting está relacionado com um número muito alto de parâmetros ou existem também outros fatores sim se você tem um conjunto enorme de parâmetros sua tendência ao overfitting é grande né e muito do esforço é é da da década que está se encerrando agora né da década de 2010 foi na direção de você conseguir fazer redes mais profundas né porque você começava a colocar mais parâmetros isso de certa forma melhorava a performance até certo ponto e depois você overfitava tudo então você vai ter muitas propostas de rede que vão aparecer justamente para contornar esse tipo de problema não somente esse seja o único problema redes menores tendem a overfitar menos né no entanto elas vão ter mais dificuldade com dados de maior variabilidade essa é uma coisa então a gente está sempre tentando ir mais fundo para ter um resultado de uma performance que melhore né ter mais parâmetros para resolver por isso que a gente às vezes requer procura de parcialidade então essa é uma coisa mas não necessariamente todo overfitting é um excesso de parâmetros é pode ser muita coisa pode ser inclusive representatividade pode ser muito mal representado pode ser quantidade de dados muito pequena enfim tem uma série de coisas que podem acontecer na tua rede que vão fomentar isso mas essa é um dos motivos né o excesso de parâmetros é apareceu mais uma pergunta aqui do Marcos Sune na matéria condensada onde temos na matéria condensada onde temos as interações de muitos corpos como eu posso usar o machine learning boa pergunta acho que essa é uma pergunta para um físico de matéria condensada eu sou astrofísico né eu não venho no topo da minha mente aplicações comuns ali né mas certamente assim toda vez que você tem uma coisa você classifica alguma coisa você quer regredir um parâmetro né e eu na astrofísica tenho um monte de modelagem para fazer certamente na física de matéria condensada também você vai ter uma série de modelagens a serem feitas se você tiver boas simulações representatividade se o parâmetro está procurando está ali você pode tentar propor um modelo para isso né eu não vou ter na minha cabeça os problemas quentes da matéria condensada mas certamente eles existem e certamente tem gente trabalhando com eles Marcelo Santos levantou a mão aqui para fazer uma pergunta pode falar Marcelo é só abrir seu microfone alô Marcelo vou abrir seu microfone eu acho que ele desistiu não temos mais perguntas beleza só para dizer que eu fico muito contente agora eu parei para olhar de novo o número de pessoas aqui também é alto como eu falei no início não é o número de pessoas que começam mas o número de pessoas que permanecem nesse tipo de curso curto intenso que é interessante e muito interessante também já que eu não estou conseguindo olhar para vocês que vocês estejam participando isso é muito interessante para eu ter um feedback entender o que eu estou falando não precisa ter aquela situação de que eu estou falando sozinho aqui mas vamos lá de novo eu tinha coisa para caramba para falar mas essas perguntas vão enriquecendo então façam perguntas mesmo e isso é legal para a aula mesmo que isso às vezes faça a gente não falar tanto conteúdo mas o importante é que vocês saiam daqui com uma mensagem do que eu ficar aqui exibindo um monte de slide que não está fazendo sentido para vocês então vamos lá eu vou falar um pouquinho desses exemplos e esses exemplos aqui são eu vou falar do Keras eu estou ficando meio dinossáurico às vezes porque eu faço esses slides se tem tempo e as páginas vão se atualizando e nem sempre eu consigo atualizar tudo mas hoje em dia o Keras ele é uma é uma biblioteca de mais alto nível que controla que pode controlar o TensorFlow ela está toda em Python hoje ela está sendo distribuída junto com o TensorFlow é o nosso back-end que é onde a mágica acontece onde as operações de cálculo tensorial vão acontecer o TensorFlow e antigamente historicamente as pessoas usavam o Keras para controlar vários outros back-ends o Keras está todo em Python alguns deles foram descontinuados como é o caso do Teano foi por isso que eu percebi que eu estava meio dinossáurico quando eu mostrei esse slide o Teano está escrito aí é uma biblioteca que faz os cálculos de back-end que já não está mais sendo dando suporte e o Keras é a maneira mais prática na minha opinião tem o PyTor tem outras ferramentas mas eu acho que é uma das maneiras mais práticas de começar de entender quando você vai ficando digamos assim fluente no Deep Learning você vai acabar provavelmente tocando nas outras coisas não só no TensorFlow mais baixo nível digamos assim que também você usa o Python para controlar ele mas também em outras bibliotecas como o caso do PyTor tem muita gente que trabalha o tempo inteiro com o PyTor por exemplo e hoje em dia temos bibliotecas voltadas para autodesempenho como o Flax que usam outras linguagens que usam o Jax e enfim se você acaba se profissionalizando para fazer isso do ponto de vista da pesquisa você acaba rompendo essas barreiras mas você tem que começar para algum lugar e a minha sugestão dos meus exemplos aqui que estão sendo eu tenho a agradecer muito não posso nunca esquecer de agradecer todo mundo que trabalha comigo os alunos as pessoas que são contratadas para fazer pesquisa aqui com a gente e eu sempre dando um grande suporte nessas aulas nesses exemplos que vão economizar muito tempo para mim para escrever esse exemplo esse exemplo inclusive foi feito pelo aluno o exemplo que eu vou falar hoje está no Google Collab já está no notebook já está lá na página foi feito pelo aluno Gabriel e chega então como eu te falei a gente usa o TensorFlow que é onde a mágica acontece que é a implementação mais eficaz eficaz que enfim do ponto de vista computacional para mais low level para implementar tudo que a gente está falando se vocês parem para pensar se vocês fossem fazer isso na mão o caos seria ainda mais numa linguagem de script interpretada como é o caso do Python então aqui só vocês entenderem o de trás dele tem C e isso é fundamental ele está todo ele está todo preparado para trabalhar em GPU que é essencial se você começa a complicar um pouco a sua rede neural rede mais simples vai funcionar sem mas rapidamente você vai cair num caso que você vai demandar TPU ou às vezes até TPU dependendo do que estiver à disposição para você como eu te falei antes só para lembrar aqui esse jargão que a gente costuma usar já foi perguntado mas está aqui no slide uma época exatamente quando você faz o forward e o backward pass você faz esse processo de treinamento de todo conjunto de dados de treinamento e o batch é exatamente esse lote que a gente vai utilizando para fazer a otimização a otimização é feita em batch você vai pensar nossa mas por que você não faz a otimização toda numa época de uma vez por que você não pega todos os dados e coloca ali olha isso requer muita memória você vai ver que as memórias de GPU já são quase muitas das vezes dentro do seu modelo quase totalmente ocupadas pelo próprio modelo em si e tem uma quantidade enorme de parâmetros então você costuma trabalhar com batchs pequenininhos para conseguir fazer esse treinamento acontecer existem alguns trabalhos que sugerem que se você usar todos os datasets de uma vez só isso além de ser computacionalmente custoso isso pode caminhar na direção de um overfitting mais provável mas acho que essa evidência ainda é empírica em determinadas arquiteturas não é uma coisa que deva ser levada como uma regra geral número de iterações é quantas vezes você faz isso quantas vezes você de fato faz essa otimização quantas épocas você perdão número de iterações é quantas vezes você está fazendo essas passagens com o batch size com o seu batch enfim então já falei sobre isso aqui vou aproveitar que o tempo está curto e vou acabar falando um pouquinho mais rápido e aqui tem um exemplo um dataset que está na minha página no qual vocês podem fazer uma tentativa de diagnosticar diabetes a partir desses dados o dataset está na página não está no curso ainda não botei a linda no curso desse ano está no curso anterior o dataset está lá e aí vocês podem propor a rede de vocês uma rede que espero seja ela toda densa que é o que a gente está tratando até aqui agora para tentar estimar se a pessoa tem ou não tem diabetes baseada nessas variáveis que vocês estão vendo aí vocês podem pegar o csv está lá é só pegar funciona bem é tranquilo pode testar aqui o alvo é justamente isso aqui se tem ou se não tem diabetes aqui a distribuição de dados lembra que se você quer fazer um trabalho bem feito você precisa sempre ter uma intuição olhar para os seus dados saber a distribuição deles saber se eles estão muito desviasados para uma classe ou não isso pode afetar os seus resultados e aqui a cara do csv para vocês entenderem nesse já está separado para testar para validar para testar as últimas dez linhas o teste segue o que a gente faz no final para avaliar a performance nesse exemplo qual é a ideia que eu estou propondo para vocês para usar o dataset vocês propõem a rede de vocês usar os dados separar para treinamento 80 por cerca de 80% e validação cerca de 20% as últimas dez linhas são o teste cego aí vocês vão definir vocês próprios eu sugiro que vocês façam a resposta está lá vocês podem me pedir se vocês não acharem inclusive mas sugiro que vocês tentem fazer por conta própria e tem as definições você define a tua rede compila a tua rede seu modelo treina e faz um plot da função de custo e depois apresenta os dados de teste e vê se você está acertando ou não está acertando eu estou sugerindo para vocês depois da primeira camada densa um drop-out de 30% depois da segunda camada densa um drop-out de 30% e a camada de saída um neurônio quer dizer diabético ou não diabético esse aqui está o grupo de teste como eu falei está lá vocês vão ver as instruções gerais de como trabalhar nesse notebook qualquer dúvida a gente deve ter uma sessão de hack session com o monitor o Gabriel eu estou convidando para ele quarta-feira possivelmente vai ser às 18h mas eu confirmo amanhã na quarta-feira vocês podem tirar dúvidas ver com eles exemplos andar passo a passo que ele vai ajudar vocês um caso famoso é justamente um caso de sucesso que foi emblemático é o você reconhecer caracteres manuscritos da conta judicial para isso foi proposta essa base de dados que é muito utilizada para fazer testes que é o MNIST e é basicamente isso esse quantitativo de 70 mil imagens que são caracteres manuscritos a gente só vai usar os números aqui nesses exemplos então aqui vocês devem talvez já tenham batido o olho nisso em algum momento a gente vai começar agora a falar de imagens para falar de imagens pode parecer trivial para algumas pessoas mas está falando de imagens e visão computacional então é preciso a gente esclarecer alguns conceitos a partir de agora então a gente estava falando antes de dados que são uma tabelinha aquele exemplo lá vocês podem seguir e agora a gente vai começar a falar de imagens então a gente precisa conceituar um pouco melhor o que são essas imagens bem pode parecer óbvio para muitos mas não é óbvio é uma imagem uma representação uma imagem dentro de um computador é uma representação digital é uma matriz é uma matriz bidimensional que pode ter na verdade vários canais esses canais vão ser as cores e cada pixel que você tiver que é a unidade dessa matriz essa representação cada pixel desse sinal 2D como está aqui vai ter um valor então você pode entender uma imagem como a definição que está aí uma função discreta da posição em princípio em duas dimensões como está falando de tons de cinza pode adicionar uma terceira dimensão que seriam as cores cada coordenada da imagem é uma informação com um tipo de luminância é o valor do pixel tipicamente se escolhe a escala entre 0 e 255 é claro você pode ter imagens com valores maiores do que isso então aqui está a ideia de como se forma a imagem é basicamente esses pontinhos que você vai ver no nível de cinza que vão formar a imagem geral então você percebe que você pode representar esses pontinhos por números exatamente isso que é uma imagem para dentro do computador essa quantidade enorme de números e esse número 200 0 259 vem à toa vem justamente porque a gente costuma representar esses pixels essas unidades que são cada um desses pontos na imagem esses quadradinhos os pontos da imagem com 8 bits e é por isso que a gente costuma usar esse tipo de escala a gente usa esse nível de cinza aqui algumas pessoas provavelmente da minha idade vão ter ouvido falar em uma coisa que se chama DPI uma sigla para dots per inch pontos no caso que fosse quantidade de pixels por polegada isso vai definir uma resolução da imagem num tempo que a gente usava scanner outra coisa que vai denunciando a nossa idade é a forma que você tem para você converter numa escala digital uma escala física pontos por polegada uma escala física de papel no vídeo você também usa a ideia do pixel então você pode converter para escalas físicas e escalas digitais dessa forma e o que que isso é relevante no caso do pixel você pode você pode fazer o tamanho do pixel na sua tela ser tão grande como você quiser no limite de zoom você vai encontrar isso aqui você vai encontrar uma imagem toda pixelizada como se fala por aí isso é muito comum quando a gente fica hoje em dia copiando uma imagem de um lugar para o outro muitas vezes quando a gente copia a gente muda a compactação a forma para ser armazenada essa imagem no disco o formato dela e isso vai ter implicâncias na qualidade da imagem tanto na definição de níveis de cinza como o fato de que você usa algoritmos muitas vezes de compactação para fazer esse processo e vão impactar na qualidade da imagem e vão poder fazer ela perder eventualmente ela perder resolução como vocês estão vendo aqui vão degradar a imagem como nessa imagem que vocês estão vendo aqui então aqui tem 512 por 502 está reduzido para 256 aqui não dá para notar tanta diferença você pode reduzir reduzir até onde você quiser esse processo de redução ele vai acontecer também dentro do modelo de pilônia a gente vai falar um pouco sobre isso redução de dimensionalidade através do processo de pool vai voltar a falar sobre isso então o outro exemplo que é o eminício já estou colocando aqui todos esses slides já estão lá na página como é um exemplo um pouco mais complicado eu já estou colocando para vocês o modelo da rede que eu estou sugerindo para vocês e de novo qual o fluxo do código é importar a biblioteca ler as imagens normalizar as imagens agora entre 0 e 1 esse é o nosso pré-processamento a definição da rede eu já estou dando a cola da rede que eu estou sugerindo aqui para você bonitinha para você para uma rede que já vai funcionar esperamos e compilar o modelo fitar a rede que é fitar é fazer exatamente o treinamento e depois pintar na tela os resultados a primeira camada vai ter 784 n agora eu estou colocando essa imagem aqui de um jeito bastante especial nessa rede essa rede está definida aqui o que é essa rede é um modelo que a gente chama de sequencial dentro do KERS ou seja o fluxo da rede é camada após camada em sequência você tem um conjunto de neurônios que vai imputar um outro conjunto de neurônios que vai imputar um neurônio seguinte pode parecer óbvio porque todos os exemplos que eu falei até agora são assim mas isso não é óbvio de maneira geral você pode ter rede com cardinalidade você pode ter rede que tem caminhos diferentes que uma camada vai para uma vai se a saída de uma camada vai se repartir entre duas outras camadas de neurônio e enfim você pode combinar conforme você for montando suas pecinhas na sua rede então o que está fazendo essa rede é um modelo sequencial eu estou flattenizando a entrada ou seja acho que essa palavra não existe em português mas estou pegando essas imagens que são os dígitos são 28 por 28 e estou abrindo em vetores então isso vai virar 728 pontos e depois eu vou imputar isso nas outras camadas tradicionalmente conhecidas como camadas escondidas camadas densas são 392 neurônios todos ligados em todos por isso que ela é uma camada densa as saídas desses neurônios vão ligar a essa outra camada e finalmente a camada de saída que vai ter 10 neurônios porque eu tenho que classificar 10 dígitos e a função de ativação eu escolhi essas duas aqui por eficiência computacional e a saída vai ser uma softmax por que softmax softmax é a generalização para várias dimensões da função sigmoide eu mencionei que a função sigmoide está associada porque você pode fazer uma demonstração análoga a da regressão logística do processo de regressão logística se você quiser depois dar uma olhada no que eu estou falando no qual você vai fazer isso paralelo e interpretar a saída da softmax com a probabilidade de pertencer a uma classe então vão sair 10 neurônios 10 números cada um representando a probabilidade de você ser 0, 1, 2, 3, 4, 5 até 10 até 9 perdão de 0 a 9 são dígitos perfeito então eu estou te dando qual é a cola da rede nesse caso esse slide já está disponível lá para você você vai poder fazer isso como é que isso é no código que eu estava prometendo ontem para vocês isso no código ele é feito dessa forma você vai fazer os importes nesse caso você pode copiar aqui se você quiser e eu já estou chamando a biblioteca Keras por dentro do TensorFlow como você está vendo aqui e eu vou fazer algumas operações sequencial plateniza ou seja eu abro esse vetor 720 simplesmente porque a entrada na minha rede densa é uma entrada de vetor vocês viram como a gente estava dizendo o exemplo que é a entrada de vetor por isso que eu estou abrindo essa imagem de 28 e 28 no vetor de 700 e 700 e 724 após a camada densa a gente passa uma ativação relu depois da outra camada densa a gente passa para uma ativação relu e finalmente a softmax e aí é o que está vocês estão vendo aqui na verdade isso aqui era de necessário era essa aqui botei duas vezes nesse código nesse snippet match size eu vou sugerir para vocês 128 o número de classe é 10 como vocês viram o número de épocas também estou sugerindo 10 o tamanho inicial da imagem é esse como é que vocês fazem o load do MNiche eu já chamei aqui e está faltando um importe mas é bom para vocês aprender você já pode já tem a biblioteca pronta dentro do do SensorFlow para você fazer o load desse dataset então basta você usar esse comando você já vai fazer esse load de novo aquele exemplo tutorial já está pronto já está arrumado está bem fácil as imagens vão vir entre 0 e 256 então eu não coloquei aqui mas eu sugiro a vocês a normalizar entre 0 e 1 para funcionar e acho que eu pulei um slide aqui é isso que estava faltando é isso que está faltando essas informações depois de vocês definirem esse modelo que é esse modelo vocês vão botar model.compile eu vou atualizar aqui para botar essas informações onde você vai de fato colocar compilar esse modelo isso aqui eu estou apresentando as regras do jogo estou dizendo arquitetura para ser exigente você vai compilar essa arquitetura num modelo só que ele vai construir e finalmente você vai fazer o model.fit enfim é bom que algumas coisas eu esteja falando porque vai dar o trabalho para vocês mexerem em vez de copiar e apertar o botão mas então são esses dois detalhes que estão faltando aqui agora é o import do dataset e a linha que faz a compilação do modelo e aí vocês vão fitar o modelo e aí do conjunto de teste aqui eu estou por simplicidade usando x-teste é o conjunto de imagens do grupo de teste já está separado aqui já vem separado aqui por essa chamada e y-teste é o gabarito desse resultado por simplicidade aqui como é um exemplo bem elementar eu estou colocando que a validação é feita no mesmo conjunto que eu vou testar depois e aqui você pode então o x na verdade são um array de imagens e o y é um vetor com as saídas esperadas tanto no treino quanto no teste e vocês podem printar essas imagens no sentido que vocês printem essas imagens olhem para essas imagens para fazer visualização de dados eu uso isso aqui como guia isso que eu estou mostrando para vocês como guia para montar a sua primeira rede e vocês vão poder fazer avaliar o resultado através do model evaluator vocês vão pegar o score ou seja a resposta da rede a cada a cada vez que você a cada elemento do conjunto de teste aí você vai poder é legal que você plot justamente a imagem com o gabarito dela o Y teste correspondente e a previsão o score vindo da rede perfeito essa que é a ideia vou seguir um pouquinho adiante se a gente ouvir mais dúvidas se a gente não termina o que eu tenho para falar e vamos adiante aqui eu vou só fazer um breve comentário como a gente vai falar de mais a gente vai falar de redes convolucionais e aí as pessoas falam muitas das vezes redes convolucionais sem levar em conta que estamos falando de imagem as imagens são formadas através de cores essas cores na verdade são de filtros e que vão na verdade captar a luz em determinados quando você está coletando dados captar a luz em certos intervalos de frequência ou intervalos de onda e a imagem colorida é composta pela sobreposição de algum desses canais alguma dessas cores e existe um padrão para isso chamado de RGB Red Green Blue em que você na verdade tem uma imagem vermelha uma imagem verde uma imagem azul você compõe todas elas em sequência e você forma a imagem digital colorida que você está acostumado a ver se você também tem uma idade parecida com a minha se você viveu os anos 80 principalmente os anos 90 muitas das vezes você pode ter tido muitos problemas com uma impressora um objeto que muitas das vezes não funciona muito bem que quebrava bastante tinha uns cartuchos de tinta e esses cartuchos de tinta tem até hoje obviamente para quem quiser mas era muito mais mais comum naquela que imprimia muito mais coisa colorida e você tinha um outro padrão que era esse CMY de ciano magenta e amarelo adicionado do preto para montar as imagens coloridas no papel físico quando você quando você fazia a imagem isso isso também tem uma questão de você estar emitindo luz num caso e no outro caso estar absorvendo luz então não vamos entrar nesse mérito aqui mas enfim você montava você monta as imagens coloridas dessa forma digitalmente e fisicamente no papel e eu lembro do exemplo da impressora porque era uma coisa que sempre dava problema a gente estava sempre trocando cartuchos a gente comprava com muita frequência ainda mais que você fazia trabalho de escola queria que você ficasse bonitinho e colorido então as escalações 0 a 255 você basicamente forma todas as cores que você vê na sua tela fazendo essa combinação de RGB com esses diferentes níveis entre 0 a 255 em cada um deles que se representam em percentuais aqui no outro sistema CMY e aí está aqui alguns exemplos de cores para vocês verem outra maneira de definir isso esse é o principal modelo e quando você trata de astronomia você começa a entrar num ambiente digamos assim mais selvagem porque você está coletando imagens do céu você não tem nenhuma obrigação de montar três cores essas três cores também vem analogia de como o nosso olho forma as imagens coloridas a gente tem células especializadas em certas frequências da luz só que quando da luz visível quando você trabalha com imagens científicas do espaço por exemplo isso não faz no nosso sentido você está querendo analisar você não precisa satisfazer o seu olho na verdade você quer você coletar dados no range grande de frequências da luz então você constrói filtros que não correspondem a essas cores visíveis e você às vezes uma decepção para mim que sou aquele cara que gosta de astronomia desde cedo é que você vê aquela imagem lindona do Hubble na TV e tal e aí algumas vezes vinha com um aviso assim embaixo imagens em cores falsas você ficava decepcionado por que as imagens sem cores falsas é justamente porque os aparelhos detectores eles não tem obrigação nenhuma de seguir o padrão RGB então quando você coletava uma luz com um objeto no espaço e não necessariamente no espaço mas quando você está interessado em coletar dados cientificamente você não precisa ficar preso a frequência de vermelho ligados ao vermelho ao verde e ao azul você simplesmente constrói os filtros no qual você quer coletar a luz e você coleta todos esses filtros e eles não vão ter uma correspondência exata e portanto as cores vão ser sempre falsas no sentido de que se você olhasse com o seu olho que está marcado por esses filtros digamos assim da natureza da gente ela não vai corresponder à mesma cor você vai conseguir fazer coisas aproximadas mas não vai corresponder à mesma cor inclusive porque num experimento científico você quer ir além da luz visível você quer ir em infravermelha você quer ir em ultravioleta você quer ir em alças energias muitas das vezes e isso vai mudar totalmente o seu equipamento e não tem obrigação nenhuma do seu equipamento de seguir o seu olho só para agradar a nossa visão ao ver as coisas está mais ligado quando você está montando uma imagem digital numa câmera para tirar foto de você dos seus amigos na sua família então só de novo um disclaimer está tudo isso lá no site esses slides esse exemplo está lá no site basta você ir lá pegar lá tem um outro Google Collaborator que é um exemplo já de uma aplicação científica que é a detecção de lentes gravitacionais você também já pode analisar e vocês vão entender melhor quando a gente falar das redes convolucionais e não vai dar tempo de falar tudo aqui mas eu vou introduzir elas um pouquinho alguma questão pessoal alguma coisa vocês queiram perguntar agora o assunto vai mudar radicalmente temos duas perguntas por enquanto o Ícaro pergunta existe alguma relação entre as funções de ativação com as funções de entrada para análise de resposta de circuitos vi que as funções citadas como exemplo são muito comuns quando estuda essa teoria de circuitos olha é provável eu desconheço mas faz um certo sentido que tenha mas é uma boa pergunta para alguém que trabalhe com isso o Gabriel Marcondes pergunta professor como foram escolhidos os números de neurônios de cada camada densa da rede que o senhor deu de dica para o dataset do MNI é obrigado é uma pergunta de um milhão de dólares é só para voltar aqui sobre circuitos eu lembrei de uma coisa que pode ser um fato relevante quando eu estava pensando nessa resposta você pode montar um neurônio artificial esse que eu mostrei para vocês e transformar ele em uma porta lógica uma porta short por exemplo e ao fazer isso com as funções e ativações que nós temos os step functions que nós temos justamente em tese você pode montar um circuito a partir do que nós estamos fazendo aqui simular um circuito um circuito qualquer inclusive com todas as outras portas lógicas então analogia da rede para o circuito ela existe e tem gente que trabalha em fazer ASIC de rede ou seja fazer o circuito da rede neural isso é uma área de pesquisa a gente tem um aluno que trabalhou aqui com a gente que hoje está em outro lugar fazendo esse tipo de análise então eu não sei os detalhes da pesquisa dele é uma área bem específica mas sim existe iniciativa nessa direção e provavelmente essa relação também é histórica ligada a esse fato que eu estou te contando que os neurônios podem ser utilizados para representar portas lógicas os neurônios que eu mostrei para você portanto você pode construir um circuito simular um circuito com essas redes neurais se você quiser qualquer circuito enfim a outra pergunta foi o que mesmo desculpa acabei desligando aqui respondendo a outra como foram escolhidos como foram escolhidos os números de neurônio indicados a cada essa pergunta obrigado essa pergunta era uma pergunta como a gente falou a pergunta de um milhão de dólares é como é que você elefia as partes da rede muitas das vezes você vai ser pragmático se você vai usar a rede oficial como uma ferramenta e não como objeto de pesquisa em si você vai ser pragmático ou seja você vai pegar soluções que existem para um problema e vai adaptar elas para o seu problema então você vai começar uma coisa que está mais ou menos funcionando e vai otimizá-la para o seu problema porque o espaço de parâmetros é gigantesco como você acabou de observar com esses números sendo colocados onde eu topo da minha cabeça então é muito difícil você fazer uma exploração adequada a esse espaço de parâmetros não que não se tente existem métodos para tentar fazer isso mas como eu falei anteriormente eles não são necessários você vai ter um range enorme de parâmetros que vão funcionar para o seu problema então e às vezes são muito eficazes então é muito comum que você comece a trabalhar com uma coisa que funcione que já funciona um outro problema que alguém já exaustivamente variou o parâmetro testou e validou e construiu a partir disso eu diria essa é a dica que eu te dou existe um método geral que vai determinar isso a priori porque tudo depende dos seus pontos de texto como de teste tem consultos de treino e teste são mais conhecidos então a gente já tem uma noção de como eles vão ficar e a gente tem uma ideia da estrutura geral que a gente vai aumentando o número de neurônios depois a gente vai afunilando o número de neurônios que é na verdade você fazer na rede extrair parâmetros e botar ele num gargado para ser forçado a tomar uma decisão no fundo eu quero 10 números que saiam da rede então a gente vai largando o nosso horizonte de parâmetros e depois a gente vai diminuindo esse é um padrão é um dos padrões mais comuns para você mandar sua rede então você tem um padrão geral os números exatos você não tem uma previsão você pode fazer uma exploração dos passos de parâmetros você pode usar métodos que tentam procurar isso automaticamente mas eu não recomendo na grande maioria dos casos porque não vão ser necessários mas sim uma exploração mesmo de parâmetros a partir de soluções que você já conhece você sabe que funcionam para algum problema parecido com o seu é isso que eu diria tem mais alguma coisa? por enquanto não só isso agora vamos falar de camadas convolucionais que são a menina dos olhos vou usar uma expressão popular ou se vocês preferirem é a estrela da maioria das aplicações que já estão chegando ao grande público presencial a exceção das aplicações ligadas a análise de texto vocês vão ver depois ligada a outro tipo de rede o que são essas essas redes convolucionais são redes que partem de um princípio que elas montam filtros elas montam filtros então o que vocês estão vendo aqui é uma representação de um filtro buscando um padrão numa imagem elas são propostas no contexto de imagens por isso que a gente começou a falar de imagens agora eu não usei ela naquele exemplo que eu mostrei para vocês eu só estou mostrando ela aqui agora como um para os nossos próximos exemplos certo? e qual que é a ideia? a ideia é que eu vou ter pesos ligados nesse filtro né vai apresentar a analogia com o neurônio e ele vai procurar um dentro do padrão nesse caso eu estou procurando essa curva aqui numa imagem ok? essa que é a ideia e como é que a gente vai fazer isso? e de onde veio isso? isso também tem uma aspiração biológica como a gente processa informação visual através do nosso córtex visual que é a ideia de que você tem neurônios especializados em buscar certos tipos de padrão visual então é como se esse filtro aqui nessa analogia fosse um neurônio com essa quantidade enorme de peso que você está vendo aqui onde cada posição aqui XY é um peso e esse filtro representa este padrão que é o padrão que eu vou procurar numa imagem eu estou procurando essa curva numa imagem e como é que eu vou fazer isso? eu vou trazer isso através de convolução na minha imagem e depois da convolução no próprio tensor de atributos que a gente vai falar sobre o que é isso tá? o que é essa convolução discreta numa imagem? exatamente eu vou usar esse filtro como uma janela deslizante vai percorrer toda a minha imagem procurando este padrão que eu estou desenhando aqui pra vocês a mesma coisa vai acontecer multiplicação ponto a ponto com a entrada soma no final é um neurônio só que agora eu estou arrumando esse neurônio de uma forma esperta procurando um padrão visual e ela é proposta nesse contexto justamente para solucionar problemas de visão computacional e ela é um sucesso tornou-se um sucesso estrondoso né que digamos assim mudou a perspectiva tanto na ciência quanto fora da ciência do que que se pode fazer com com redes neurais porque ao invés de você antes é colocar simplesmente informações de mais alto nível nas redes né é como o caso da diabetes você botou alguns exames algumas coisas que já são altamente processadas aqui a gente está falando de colocar coisas que são muito mais próximas a um dado mais cru não processado do que antes né isso vai requerer então uma rede com mais parâmetros para processar esses dados é uma rede mais profunda e é e um processamento de maior desempenho então as GPUs elas elas começam a fazer toda a diferença na hora que esse tipo de rede é proposta né para que você faça de maneira eficiente a rede vai precisar ser mais profunda a gente agora está analisando dados que prescindem que não tem um processamento de mais alto nível que você já atribui significado o que acontece naquele caso da diabetes o que você está colocando na rede já tem um significado próprio você já analisou aquilo ali você já disse que aquela variável significa como é que ela se comporta no espaço paramétrico muitas vezes aqui não você pega uma imagem e está procurando um padrão né você não deu significado ainda nessa imagem você está jogando essa sensibilidade para cima da rede quando ela vai agora classificar então até do ponto de vista epistemológico ou seja do conhecimento do limite do que uma rede pode ou não entender e o quanto ela vai estar mais digamos assim independente para criar essa representação né porque antes você já está cercando a representação dela vai olhar para esse dado dessa forma agora não você está deixando ela livre para olhar um dado basicamente coletado no detector seja ela uma câmera fotográfica uma câmera profissional para fazer ciência para fazer um vídeo enfim mas você já está você já está se eximindo de dar um significado maior para ela e é aí que você entra num problema de caixa preta muitas das vezes que foi relatado que você já perdeu ali o controle do que ela está entendendo do que ela está olhando de fato né quando você fala da diabetes você fala assim ah você olhou ali o valor da insulina você olhou ali o valor da da essa pessoa está grávida ou não está grávida naquela tabela ali e isso você entende essas variáveis e entende a importância dela agora quando você coloca uma imagem ali e fala procura esse padrão e desenvolva a procura desse padrão você já não está mais fazendo isso você já não está mais cercando de significados de símbolos que fazem sentido para você naquela rede você está dando uma autonomia maior para ela resolver esse padrão é por isso que isso é um corte é uma mudança do ponto de vista do conhecimento do que uma rede vai ser capaz de fazer ou não vou estar olhando diretamente nas imagens então como é que a gente faz esse processo esse processo aqui eu vou ter essa imagem esse ratinho e eu vou pegar então esse filtro que é esse filtro que vocês estavam vendo aqui antes esse filtro está aqui visualmente aqui mas ele é na verdade essa matrizinha aqui eu vou convoluir discretamente na imagem isso significa eu vou passar uma janelinha de deslizante em cima da imagem ou seja eu estou olhando para esse pedacinho aqui da imagem agora onde minha janelinha de deslizante está em cima ok e aí eu estou pegando esse pedacinho aqui que está representado aqui nessa matriz e eu vou aplicar esse filtro aqui multiplicando ponto a ponto e somando esse padrão aqui se parece com o padrão que eu estou procurando não se parece está vendo aqui é uma curva virada para cá e isso aqui é quase que uma linha reta com esse pedaço de círculo aqui não não se parece quando eu botar um filtro em cima da imagem esse padrão não vai se parecer portanto essa multiplicação ponto a ponto não vai encontrar ninguém então os valores aqui que são 0 vai multiplicar 0 o valor que tem 30 aqui vai encontrar 0 aqui o valor que tem 40 aqui vai encontrar 0 aqui eles vão se desencontrar completamente e ao se desencontrarem né esse que a gente chama de receptive field né o campo que está que eu estou analisando naquele momento que eu estou olhando e o filtro que está aqui na minha rede convolucional ao se encontrarem a soma dele vai dar 0 multiplicado ponto a ponto somado vai dar 0 agora vamos olhar um outro receptive field uma outra região da imagem que é essa região que está aqui né essa curva já se parece mais com o meu padrão algumas vezes eles vão se encontrar por exemplo esse 50 vai encontrar com esse 30 aqui tá vendo esse 20 vai se encontrar com esse 30 e assim por diante alguns lugares não vão se encontrar mas nessa multiplicação ponto a ponto né esse processo que a gente chama de convolução através de toda a imagem nesse específico receptive field nesse ponto aqui minha soma multiplicada né ou seja bem aquilo que a gente fez antes né combinação linear ponto a ponto aqui na imagem vai dar um número grande se comparar da anterior que é 0 ou seja eu estou olhando para uma região da imagem que tem alguma semelhança com o padrão que eu estou procurando tá que é esse padrão representado por esse fio essa é a ideia por trás da rede convolucional ela vai buscar padrões ah mas como é que eu defino esse padrão quem é que define esse padrão é a rede cada um desses pontos aqui vão ser aqueles pesos do mesmo jeito que você tinha antes na rede totalmente densa vão ser os pesos ok e esses pesos vão ser otimizados à medida que você tem que tomar uma decisão né então eu quero identificar se é rato ou se é gato eu vou treinar esses pesos essas variáveis todas estão aqui eu vou definir os valores que vão que são representativos para tomar essa decisão se é gato ou se é rato isso vai construir esses filtros que eu vou passar em cima das imagens e vai fazer parte do meu fluxo de rede até que se conecta naquelas camadas finais totalmente densas e do mesmo jeito que você classificou o eminist vai classificar se é gato ou rato ou gato ou cachorro que é um exemplo comum que você vê aí na internet agora nesse fluxo de informação tem algumas outras coisas que a gente faz que são fundamentais vai simplesmente sair passando uma janela deslizante e fitando esses pesos todos o que a gente faz além disso lembra que eu falei agora há pouco nas perguntas sobre você começa extraindo padrões com uma quantidade grande de neurônios e você vai afunilando até você chegar a uma camada de tomadas de decisão onde você vai definitivamente reduzir toda aquela sua representação dentro da rede a uma decisão que você está querendo tomar qual é o dígito se é gato ou cachorro se é gato ou rato enfim o que você quiser definir perfeito o que você pediu para a sua rede classificar num problema de classificação ou o que você pediu para ela regredir num problema de regressão certo e esse processo é o processo que a gente para fazer esse afunilamento muitas vezes você usa um processo que a gente chama de pulling você reduz a dimensionalidade tá o que é isso você simplesmente se eu fizer um pulling de dois por dois vou pegar essa matriz aqui que é o resultado é o que a gente chama de mapa de features mapa de características um fluxo da rede né então a rede está lá né então é cada filtro desse passou em toda a imagem e a cada receptive field aqui na imagem isso vai gerar um pontinho um pontinho nesse novo mapa de atributos então esse 6600 digamos assim aqui perdão aqui se tornaria um desses números nesse mapa de atributos quer dizer o seguinte se aquele lugar da imagem fire up está ligado para aquele padrão que eu estou procurando aquele filtro específico perfeito ou se não digamos assim né analogamente aquele padrão que eu estou procurando deu um valor alto aqui ou seja está próximo ao padrão que eu estou procurando nessa região da imagem nessa região aqui não está deu zero tá e aí você faz o processo de max pool em que você está na verdade resumindo essa informação e procurando o que é mais relevante aonde está esse padrão né então nessa região quando eu faço um 2x2 eu reduzi essa matriz aqui que vocês estão vendo né de 4x4 para o 2x2 perfeito eu vou pegar no caso o caminho comum se eu usar o max pool né onde eu vou pegar o máximo nesse quadrante aqui o máximo nesse quadrante o máximo nesse e o máximo nesse a que que serve isso serve nesse processo de afunilamento e tomada de decisão agora eu vou passar um outro filtro aqui e veja que eu reduzi a escala então eu estou olhando para as características da imagem numa outra escala o que vai acontecer você vai ver padrões diferentes de filtros olhando para escalas diferentes na imagem né a gente costuma dizer que a gente vai primeiro procurar padrões mais elementares vamos procurar um símbolo vamos procurar uma curva para depois a gente vai ao afunilar isso por exemplo procurei uma forma que parece uma orelhinha né aí deu que é um círculo um semicírculo aquilo é uma orelha eu ainda não sei mas o próximo o próximo depois eu vou fazer o max pull ele deu alto para valores onde tem próximo semicírculo aquele exemplo do ratinho que eu estou mostrando para vocês ele deu um valor alto ali a informação que eu estou passando é que naquela região deve ter um semicírculo eu vou passar um novo filtro que eu vou procurar que ele vai apitar valores mais altos se tiver uma orelha ou não porque ele foi treinado para decidir orelha ou não orelha né então ele vai a partir de da informação de regiões da imagem cantando alto para padrões de círculo ele vai definir orelha ou não orelha né assim por diante né dando um exemplo para vocês então esse down sampling ele é necessário nesse processo de aprendizado de características de mais alto nível perfeito e nessas tomadas desses anos tudo é numérico são números e é por isso que você tem a sensação de caixa preta porque você olha para esses números eles podem até fazer algum sentido no início mas eles são mais difíceis de você interpretar à medida que esse mapa de características vai atravessando essa rede convolucional perfeito pessoal é então como é que esse processo se dá né na prática e e aí como é que a gente acontece com isso né a gente vai ver eu vou dar um pouquinho exemplo para você né isso acontecendo na prática para um filtro né então a gente tem esses três filtros que vocês estão vendo aqui na camada e esse viés aqui dessa camada tá e aí eu vou imaginando então essa região aqui da imagem olhando para esse filtro vai me dar né essa posição no mapa de características perfeito é o output dessa camada essa região aqui olhada por esse filtro tá vai me dar o que vai me dar eu não marquei aqui né mas é a mesma posição é a mesma posição essa aqui tá no mesmo cantinho aqui e aqui mesma coisa ok o que tem três porque aqui é uma imagem de três cores por exemplo RGB perfeito é isso que vocês estão vendo aqui é essas entradas aqui por sua vez né vamos aqui eu já nelei né andei aqui dei um passo para o lado e estou olhando para essa região aqui nesse filtro isso aqui alguns aspectos para você ter em mente quando estou fazendo isso a imagem é só esse azul aqui ela tem uma borda né o que eu faço perto da borda tem várias escolhas possíveis a mais comum que você tem é você adicionar zeros para que você consiga fazer essa convolução nos cantos da imagem tá então aqui passado aqui vai é chegar a esse número a essa esse ponto aqui no mapa de características igualmente para os outros para os outros casos certo nesse aqui do meio do meio e assim por diante aí uma vez completado todo o processo né o próximo é o próximo conjunto de filtros ainda na mesma camada vai fazer o mesmo para o outro output né não tinha ficado claro né perdão é isso aqui vai gerar esse mapinha que está vendo aqui esse mapinha tem três dimensões né e é o outro output gerado é nesse outro mapinha aqui do meu outro conjunto de filtros um para cada para cada cor da imagem vai se projetar nesse mapa que vai sofrer o pooling que vai passar para a próxima para o próximo conjunto de de filtros tá na próxima camada de filtros convolucionais perfeito pessoal isso vai montar uma rede convolucional que pode ser tão grande quanto você quiser né você vai poder colocar on top of the order né no top de uma um pooling pode colocar um dropout você pode fazer como você quiser até que você vai chegar no seu camada de decisão camada de saída que você vai de fato colocar alguns neurônios dentro que vão ser totalmente conectados lembra esses outros esses neurônios que a gente está falando não são totalmente conectados e aí você vai colocar eles depois de uma camada totalmente conectada para que a gente faça né intuitivamente falando você vai ter um sumário de tudo que foi levantado de toda a informação que foi colocada ali para você tomar uma decisão entre aspas informada para a rede tomar uma decisão informada sobre tudo que ele está vendo na imagem tá e não necessariamente as partes desconexas então uma camada dessa e uma camada de saída que vai dar essa resposta algo que tem alguns esquemas aqui vocês vão ver esse aqui é do exemplo do Ebrist esse aqui é mais uma dessas representações desses filtros convolucionais aqui tem 10 filtros de novo para vocês entenderem a mesma coisa né é mais do mesmo em vários desenhos diferentes a gente dá o nome de stride o passo que a gente dá com esse filtro sendo projetado na imagem perdão tem um passo que a gente dá na imagem que não necessariamente é o é o é fixo e a dimensão do MaxPool que está colocada aqui então aqui é o MaxPool de 2 por 2 nesse stride de 2 é que aqui não está bem representado nesse stride quer dizer que ao invés de deslocar 1 eu desloquei 2 para o lado para a próxima próxima vez que eu estou olhando para o Receptive Field bem para finalizar o que eu preciso falar hoje para vocês o que faz a CNN ser tão fantástica tão assim ter tanto sucesso ela 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 extrai features da imagem então aqui vocês estão vendo alguns exemplos de filtros de vários níveis diferentes olhando para a mesma imagem e ela tem um range de aplicabilidade muito grande porque ela ela aprende os próprios features que ela tem que fazer ao invés de ela receber os features e chegar ao modelo que toma uma decisão ela vai aprendendo através desses features os padrões que ela precisa procurar e então ela funciona muito bem ela foi inspirada para imagens ela também funciona para 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 questões de problemas time dependent que por exemplo análise de sinais análise de discurso essa convolução que eu mostrei para vocês é 2D ela pode ser feita 1D por exemplo e ela vai ter esse aspecto de analisar localmente a imagem surrounding independent e é isso que faz ela tão interessante e aí esse é o segundo exemplo que é basicamente o mesmo exemplo que eu mostrei antes para vocês no MNIST só que a única diferença que eu estou fazendo aqui agora é que eu estou mudando a rede agora eu vou adicionar essas coisas que a gente acabou de aprender conv 2D 32 filtros kernel size é o tamanho desse filtro o stride é esse passinho que eu estou dando para um lado e para o outro entre os dois direcionos em relação à imagem a função de ativação e o que vai entrar aqui na rede então aqui eu só mudei a rede em relação ao outro exemplo adicionei o max pooling adicionei mais uma camada 2D cresci o número de features o número de neurones também aqui aumentou e depois disso eu reduzi para tomar uma decisão de qual é a classe que eu estou usando usando função de ativação relu para ser computacionamente eficiente o resultado delas não é muito diferente de você usar uma softmax e uma sigmoide e no final aqui a softmax perfeito pessoal essa é a ideia o primeiro eu coloquei o exemplo mais simples que eu conheço e esse aqui é o segundo exemplo mais simples que eu conheço e o resto é a mesma coisa perfeito eu vou agora parar por agora e para ouvir um pouco vocês que podem ter muitas questões aí e eu vou mudar de assunto aqui de novo acho que vou deixar para a próxima oportunidade mas eu já posso anunciar a vocês que tem um dataset lá de leis gravitacionais aqui depois de falar de como medir as coisas eu posso entrar e falar rapidamente disso como é que a gente mede o resultado da nossa rede como é que ela funciona para a gente se ela está tendo uma boa performance ou não com o uso de teste a gente tem algumas métricas que vão ser adequadas para problemas diferentes a gente está falando aqui no contexto de classificação certo classificação de dígitos por exemplo que eu vou falar de classificação de leis gravitacionais e aí o que tem aqui é uma das métricas mais comuns e é para classificação que é o precision recall como é que a gente entende que a coisa você está encontrando estatisticamente falando essa coisa está funcionando a gente a rede ela vai dar uma nota entre 0 e 1 que no caso a softmax vai ser interpretada como a probabilidade de pertencer a uma certa classe ou não e aí o sujeito que está analisando você vai ter definido um linear em qual você vai falar acima disso desse valor de probabilidade eu vou considerar que ela pertence a essa classe ou não ou abaixo disso não eu vou considerar ou se é um problema de múltiplas classes como esse que a gente está colocando aqui você vai definir como a classe correta qual é daqueles 10 números no caso do ministro qual é aquele que tem a maior probabilidade que você vai dizer essa é a classe a qual pertence a minha a previsão da minha rede está apontando e aí você vai fazer já que você no conjunto de teste você também tem um gabarito você vai poder medir a completeza que é exatamente isso aqui que vocês estão vendo aqui true positive ou seja esse aqui são os elementos corretos que você está buscando em uma classe elementos alvo da classe esses aqui são os que você acertou com a sua rede esse aqui é os que você disse que era mas não era com a sua rede e esse aqui é o conjunto de todos os elementos que não são a classe que você está olhando que você está usando como alvo perfeito? então você vai definir como taxa de true positive a quantidade ou completeza o quanto do universo por exemplo do universo de gatos de cachorros que tem o seu data set está classificando cachorro e gato o universo de cachorro do seu data set quantos você realmente identificou como cachorro que são os seus true positive que está aqui tá no universo de completeza de todos os cachorros é isso aqui de todos os cachorros eu recuperei esse é o quão completo é a sua amostra qual é a sua taxa de alarme falso da sua rede exatamente o contrário aqui é você olhar quantos aqueles que você disse que era cachorro e não são cachorro do universo dos não cachorro tá taxa de alarme falso a outra métrica que vai ser muito útil vai se usar é a precisão ou pureza o quanto a amostra que a sua rede está te apontando ela é pura certo isso se dá na quantidade de cachorro que você disse que é cachorro e é cachorro dividido pela quantidade de coisas que a sua rede disse que é cachorro beleza e a outra é a completeza então são duas coisas que a gente vai estar sempre medindo pureza taxa de alarme falso e a completeza e a pureza que é isso perfeito pessoal então eu vou parar minha fala hoje por aqui ouvir se vocês tem mais alguma pergunta se não a gente vai ao tamanho temos algumas perguntas mas temos muito pouco tempo professor temos menos de cinco minutos podemos passar muito pouquinho se não o zoom ele desliga automaticamente a gente não tem nem controle sobre isso bom a Nina uniu pergunta professor você acha que faz sentido usar leis de convolução em dados que não são imagens por exemplo para buscar simetrias em uma matriz de densidade de um estado quântico sim a rede convolução não requer que seja imagem você pode fazer isso em volumes você pode fazer isso em uma dimensão para reconhecer discurso para fazer trabalhar com sequências então esse reino de aplicabilidade já existe ela foi inspirada e proposta em imagens mas a aplicabilidade dela é muito maior que isso em particular em processamento de sinais em uma dimensão ou três dimensões ou quantas dimensões você quiser Francisco Figueiredo pergunta cada pedaço da imagem que você seleciona para analisar é passado por toda a rede independentemente? eu estou projetando em cima de cada um dos títulos daquela camada e isso vai definir um mapa que sai daquela camada e a próxima camada vai olhar para a saída da primeira então não vai ter mais a imagem na segunda camada depois que eu passei pela primeira camada de filtros isso não vai acontecer de novo o que eu vou ter vai ter aquelas saídas e é isso aqui os outputs e é isso que vai entrar na próxima camada de filtros evolucionais então na primeira camada de filtros isso vai acontecer dessa forma aqui independente que eu entendi que ele está querendo dizer que é independente e na segunda rodada na próxima camada de filtros eu vou ter um outro número de filtros aqui ao invés de entrar a imagem vai entrar isso no mapa de características desculpa estar respondendo rápido é o Francisco entendeu sinalizou que compreendeu a Nina faz outra pergunta não entendeu bem no código do layer de convolução fica definido que tipo de filtro vai ser aplicado aos dados que estão sendo analisados isso vai ser definido conforme a rede neural desculpe isso vai ser definido conforme a rede neural é treinada e os pesos são atualizados qual é a condição inicial do filtro então ele é inicializado você pode inicializar ele de várias maneiras uma das escolhas é você inicializar ele de forma aleatória não é a única ou na verdade de uma distribuição de probabilidade uniforme e ele vai aprendendo os filtros que procuram os padrões são aprendidos pela rede então eles são parâmetros livres que vão sendo treinados essa que é a graça se eu já soubesse o padrão a ser procurado não precisava treinar nada se eu já soubesse o sentido de construir esses filtros eu não precisaria treinar a rede a ideia é justamente que você deixe a rede a partir dos dados definir quais são os padrões relevantes que tem que ser extraídos desse conjunto de dados para tomar uma determinada decisão então sim são parâmetros livres inicializados normalmente de distribuições uniformes mas tem outras maneiras de você inicializar e que vão sendo livres no processo de treinamento Francisco pergunta novamente então você pode definir um certo filtro se você quiser procurar um padrão específico de novo você não deveria a graça é justamente você não definir você deixar a rede trabalhar da maneira que você gostaria para ela aprender qual é o padrão relevante se você impor a ela sua vontade você está digamos assim usando o seu conhecimento humano e pode inclusive fazer com que a rede não aprenda nada ao você impor esses constraints essas restrições a graça é justamente você não fazer isso e deixar que a rede diga para você qual é o padrão que ela está procurando e não simplesmente impor a ela o padrão que você quer que ela coloque porque aí você está limitando a habilidade dela de aprender ao fazer isso ok é só beleza que bom que deu para responder tudo pessoal então a gente se vê amanhã foi um prazer estar aqui hoje com vocês esses 140 e poucos sobreviventes aqui até o final dessa aula e até mais gente um abraço professor sim estou aqui Oi sou eu Glória então vou vou encerrar a sessão antes do zoom ok tá bom ok a gente se fala mais tarde então professor Lourival e a Elisângela nos vemos amanhã nos vemos amanhã tchau tchau gente tchau tchau